O que é isso? A TV é a gente, a gente é o dia viernes, e também sabe, está hoje a noite final do Festival de Tumba. Mas vamos começar a falar com os detalhes, e a gente vai ter uma atividade durante o fim de semana aqui. Vamos ver a nossa combinação com a nostalgia com o Mr. & Miss Exclusive. Mas agora nós temos um clip e compilação de uma boa diferente, outra pessoa trabalha, e vamos ver também. Vamos apreciar um miniclip aqui de Mr. & Miss Exclusive. Vamos ver isso. A gente vai ter um miniclip aqui de novo, e vai ter um miniclip aqui de novo, e vai ter um miniclip aqui de novo. O que é o Mr. & Miss Exclusive? Isso é o Mr. & Miss Exclusive, Isso é o Carnaval. Então, o Mr. & Miss Exclusive, com essas duas filiales, tanto o Santa Maria na Cruzada, como o Antimacaco, está bom preparar. Agora eu tenho uma boa preparação. É uma boa preparação. Mas não é um miniclipo de fome, mas não é um miniclipo de carnaval. É uma short, sexy! Que eu vou buscar para dar uma blusa de Jump Up. Todos nós vamos ter uma filial de fome, e ela vai ter um miniclipo de Mr. & Miss Exclusive. É uma temporada de carnaval, uma temporada de dar um miniclipo de sexo, um miniclipo de transporte e um miniclipo de novo. Todos nós vamos ter uma filial de fome. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu digo que o cara não vai ser polícia, né? Eu estou muito ansioso para ver Lele se pôr em polícia. Clark se pôr em polícia. Sue se pôr em polícia. Denny se pôr em polícia. Eu estou muito ansioso para entender. Mas como eu digo, Fali se pôr em polícia. Rowal se pôr em polícia. Wendy Jane se pôr em polícia. Rainier... Se não quer Rainier, é bem que eu acho que é bom. É bem que eu acho que é muito desigualdade. Eu acho que é muito desigualdade. Eu acho que é muito desigualdade. Sim, sim, sim. Eu vou entender. Eu sou uma cantante cantando off, mas não. Eu digo que é um Stanley Kriki. Eu vou entender. Stanley Kriki. Eu estou muito ansioso para ir polícia. Eu estou muito ansioso para mim. Eu estou muito ansioso para mim. Stanley também é polícia e estou nos empolgando por você. Então, faça nosso amor. Ele me impressionado. Eu também. Eu estou muito ansioso para mim. Eu sou uma ensalada muito greu. A Stanley e meu amigo. Eu só poderia fazer de fora. 坐 em corret th EVER. E a ame? E a ame de maneira certa. Porque a gente sabe Gmail. Essa é meu amigo. Dinheiro também é meu amigo. Ele é muito bom. 太 marriage Lârida. Eu também. É o time deبل. Eu me lembro de um dia a Luís, e me lembro se ele deram o telefone e cantar na tumba, e aí ele cantava uma letra na tumba, alguma coisa na tumba e ele suena. Eu me lembro de um dia a Luís, ele cantava um blancho, um corso na cinema, e ele cantava um blancho, um blancho, um blancho, um blancho. E ele dizia, mas ele cantava um blancho, e ele dizia, Mas ele dizia, mas ele dizia, mas ele dizia. E depois ele cantava um barato de Serrilo, e estava lembro de Rio de Janeiro, e ele disse que era algo que ele não podia dizer. Ele dizia, que ele cantava pelo Homem de Deus, e ele cantava e sangra. Isso é chacmata. Sim, isso é chacmata. Isso é algo mais e mais a parte de Luíano. Não vou pegar, não vou pegar. Eu vou pegar um Red Bull para mim. A Glória que está em frente. Oi, mamãe. Minha mamãe que está em frente. Ela me disse, se eu não pudesse repetir a televisão como a mamãe. É verdade. Nós compartilhamos coisas de nós. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Minha mamãe disse, a celebridade, não? A celebridade. Minha mamãe disse, como é a mamãe? Minha mamãe disse, Não é? Mas lembra, eu sou uma celebridade agora. Não me lembre de você. Excuse-me. Eu amo. Eu amo. Eu amo. This video, girl, excuse-you. Eu amo muito. Eu não quero falar, eu sei que eu não tô contando If всех aqui pra estar com feliz, não wanted muitas vezes. Porque eu estou vendo a gente do festival. Isso tá vendo. Onde? Em uma em uma em uma estrada? Na bar. Françaiser. Fantástico. Eu vou dizer que você é importante a quem é gay. Então, eu vou dizer que você não vai falar com ninguém. Eu vou falar com o nome de Luiana. Eu vou falar com o nome de Farley. Eu vou falar com o meu favorito, o Relofer. Meu favorito, cantando o meu favorito. E ela canta cara a cara. Eu vou falar com o nome de Raul. Eu vou falar com o nome de Raul, eu vou falar com o nome de Raul. Eu vou falar com o nome. Então, uma coisa que eu tenho que falar.... é que eu tenho que falar com o gênero, eu acho que eu vou falar com uma sensação com a guitarra. Eu vou falar com o volume. Eu já tenho a sensação de mandolin. Mandolin é que? Ah sim! Vou comprar, mas é um sensação de, ei caramba! Essa é aquita vai estar aqui, é top 6 da nossa vida. Mas aqui, vocês estão comprando, é aquita que é de anos, larga, dentro da nossa curação, dentro da nossa vida. Vamos colocar mandolim mesmo? Se você botar em mesmo jeito, bater em... Mandolim, tem que botar com a camisona, por favor! Ah sim, vamos! Vou comprar, eu tenho uma tapadeira, um solo solo. Sim. Mas isso não dá pra me pegar essa cara-cara também. Sim. Essa era uma grande música. Eu imagino que eu estava vestindo a galã para me botar o pavio, cara-cara. Sim. Eu estava mais de dois meses e lhe tratava. Eu estava pensando... Ai... 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 Não é bom... Nós temos ambiente de color, também está super, super interessante. Então, nós vamos rodar um pouco para o que se trata de ambiente de color. Então está uma coisa fantástica. Carlos, para quem é botar? Para o pavio? Sim. Para o pavio. Pai o pavio na voz. Não! No... Ai... 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 Hum, ok. Eu não vou fazer isso aí, para o snack. Eu vou fazer isso aí, Carlos, na casa. Ah, ok. Na casa. Ok, ok. Mas tem snacks com coco, coco. Sim, sim. O que é isso aí, Carlito? Um barbecue na casa. Ah, eu tenho uma invitação. Eu tenho uma invitação. Eu tenho um síndrome de dona. Ei, minha amiga, você sabe que foi o dia que Carlos vai entrar para o novo? É sim. Anda conosco, chavos. Anda com nós, chavos. Não, não, não. Não, não, não. Entra aí, Carlos, não está aqui conosco. Amor... O amor é fake, hein? A ver? Amor foi princípio, amor foi terminado. Amor é fake. Então, não se enche. Não me deixe de ser tranquilo. 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 Sim, sim. Claro. Claro. Aunque eu não sou do nabo, deseava tudo sorte e suerte. Exitório. Eu vou promediando. Começa. Desculpa! Calma. уть. Du que. 점 com citou. Quer dizer, lembra é que me deixa akeys, quer dizer mesmo, desculpa. recharge, party. CHAMor. Desculpa! Desculpa, Desculpa, Beau? Faz um... Be case, Boa trim. Sim, vou também. Agora, agora. Ah, vou pôner esse outro bom. Qualitê do steak? Ah, sim? Ah, não se vai em break? Sim, não se vai em break. Se dá um chance, podemos chamar quando? Temos um prazo final. Ok, vamos. Não vai em nenhum caminho. Carlos está precisando. Feel the love of Carlos. No. É. Que suave. Eu me amei. 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 Eu me amei.